Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Bombapete Oi, time quando é bom, a gente não se mexe, quentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na GeoMatrix. Geo 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 É o 4 contra o 1, 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1, 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4 contra o 1. Ah, não é pra qualquer um, é pra qualquer um, raw, horrível, e não é pra qualquer um, besoin da ajuda, é nem pra qualquer um, Då QuКА é isso que eu recebo com o 2 doblar, na下次 vocalizar o 1. Delabida, que eu menino, é um, é pra qualquer um, 1. Romapete atualizado, é ruim de aturar, Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet 100% atualizado, é ruim de aturar Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou O juiz oi apitou, Bomba Pet já chegou Sem liga na real, o que eu vou te falar Futebol é Bomba Pet, tá em primeiro lugar O time quando é bom, a gente não se mexe Quem tinha um da baixada fechadão com Bomba Pet Oi futebol atualizado, jogadores de primeira Oi time editado, oi não é brigadeira Oi minha mãe, me deixa mais feliz Me trago um Bomba Pet comprado na Geo Matrix Se é uma fris Se é uma fris Se é uma fris Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Viou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba Pet É nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bomba Pet Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet Viou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bomba Pet É nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bomba Pet Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bomba Pet atualizado É o 4.1 É o 4.1 É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bomba Pet É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, erro de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete E não é galo! E não é galo! E não é galo! Além do que eu vou dizer Eu sou uma galera gallon